Olá, estamos iniciando o programa Alegria de Viver com muita alegria no coração por estarmos reunidos, por podermos falar sobre uma bela obra que se chama Lindos Casos de Chico Xavier. Vocês sabem que nós damos muito valor às obras que vêm através da psicografia de Chico Xavier, porque nesse programa Alegria de Viver nós temos outras obras, das quais o Chico foi médium. Mas agora estamos tratando então da vida do Chico, da biografia de Chico Xavier. E junto com o Ramiro Gama, sempre que possível, como disse o André já para vocês nos outros vídeos, nós também trazemos algumas informações, trazemos outros trechos de outras biografias para que vocês conheçam também. Então é isso, para quem não me conhece, eu sou Solange Salman Godoy, junto com o nosso querido André Luiz Ruiz. Olá Solange, olá queridas irmãs, queridos amigos. Todas as nossas possibilidades de aprendizado, elas se diversificam em vários caminhos. São diversos os princípios que em cada uma destas obras que aqui nós já fizemos, nos ajudarão. São princípios filosóficos, são princípios religiosos, são princípios morais, são princípios de convivência. As obras de Humberto de Campos, por exemplo, nós temos lindas lições a esse respeito. Fizemos Boa Nova, que fala dos tempos do Cristo, fizemos Estante da Vida, cartas e crônicas. São obras que falam do cotidiano, falam das experiências comuns, como também fizemos livros maravilhosos de diversos outros autores, como o livro Voltei, do Irmão Jacó, como o livro A Caminho da Luz, do Espírito Emmanuel. Então, agora, depois de nós termos feito todas estas lindas obras, chegou uma vez de falarmos do veículo que permitiu que nós conhecêssemos essas belezas, que é justamente uma lição de vida para nós, que a vida de Francisco Cândido Xavier representa. Muitos que se deleitam com as obras dos Espíritos desconhecem a que preço elas foram psicografadas. Quanto que se exigiu de uma única pessoa em sacrifício, em doação, em devotamento, em renúncia. Porque há muitos médiuns que esperam somente a onda favorável. Só vão ser médiuns do conforto, da tranquilidade, que não suportam nenhuma crítica, que não suportam uma situação em que eles se sintam desconfortáveis. Não, aí eu não vou mais. Ah, eu pensei que as pessoas acreditassem em mim, estão duvidando da comunicação que eu recebi. E daí? Qual o problema? Mas não. Então, nós observaremos na história de Chico, todo o exercício daquilo que o Evangelho pede que nós aprendamos. Na prática, exercício diário, conceitos que nós muitas vezes nem imaginamos e passamos toda uma vida sem nunca termos passado pelas situações que ele passou. Por isso é que é tão rica a vida dele. E o repórter, que é uma Sorange, não é bem repórter, né? O Ramiro Gama é um biógrafo. Ele nos traz como primeiro, acho que um dos primeiros livros que foram escritos e publicados sobre a vida do Chico. E como a Sorange disse, nós também vamos enriquecer esses relatos com outras biografias de outros autores, às vezes completando, às vezes contando coisas que o Ramiro não contou. Mas, por enquanto, a história do Chico, no lindos casos, vai ser a espinha dorsal de nossa Alegria de Viver, ok? Vamos então, Solange, qual é o capítulo de hoje? Nós vamos hoje, capítulo 17, a pergunta de Timbira. Timbira, nome indígena, né? Timbira. É, Timbira. Interessante esse nome. Quem será que é esse Timbira, né? Timbira, você vai ver depois na história, e ele faz uma pergunta que, para todos nós também, é cabível. Nós queremos, às vezes, fazer certas coisas que não representam a solução dos problemas. Nós queremos solucioná-los pela periferia, porque precisaríamos atacar outro caminho, mas, às vezes, não queremos. Então, a pergunta de Timbira vai ficar para nós também. Vamos ver o que ela representa, Solange? Vocês vão ver que na história já começa com o nome de Joaquim Timbira, que é o Espírito. Ele é um Espírito que frequentava as reuniões dos irmãos Xavier. Vamos lá, vamos ao texto. Joaquim Timbira era uma das entidades que se comunicavam frequentemente nas sessões dos irmãos Xavier. Companheiro espiritual, simples e bom, estava sempre disposto a auxiliar com a sua experiência nos trabalhos em favor dos obsidiados. Houve uma ocasião, inclusive, várias ocasiões aconteceram isso, mas uma houve em que apareceu uma jovem perseguida por diversas entidades da sombra, desequilibrada, obsedada. E, à noite, os obsessores, em falanges, que eram numerosos, tomavam-lhe a boca, derramando o fel e veneno em forma de palavras. Então, você vê que, em um determinado dia, alguma pessoa vai ao centro espírita, essa moça, e ela não tem controle, ela está obsedada. As entidades a tomam, como os vulgares costumam dizer, foi tomada pelo espírito da treva, foi possuída, e, ao invés de ter equilíbrio, ela soltava todo tipo de palavrão, de impropério, porque não tinha como controlar, não sabia de nada. E, então, naturalmente, isso não foi apenas com essa moça que aconteceu. Nós já vimos nos capítulos anteriores que havia uma família, três moças que vieram de uma cidade distante, porque ouviram falar que, em Pedro Leopoldo, o Chico e o irmão dele tratavam nesses casos, as meninas vieram acorrentadas. E, quando souberam isso, no dia da reunião, só estava o Chico e o irmão dele, os restos tinham sumido, os trabalhadores tinham tudo sumido. Mas não é esse caso, esse caso aqui é diferente, é uma outra moça, perturbadíssima, que não sabia se controlar, e, na hora da reunião, vomitava todo tipo de frases desconexas, agressivas, xingamentos, etc. Era desagradável isso, né? Mas, vamos ver o que o Jaquim Timbira tem a ver com esse negócio, né? Ele estava nessa reunião, ele se manifestava também como um espírito amigo, um espírito simples, um espírito bom, que estava lá também para orientar aqueles que estavam iniciando no trabalho de atendimento das necessidades mediúnicas e materiais dos que estavam sofrendo. Vamos continuar com o texto. José, irmão de Chico, doutrinava os visitantes conturbados. As entidades, elas chegavam, se comunicavam, e ele conversava com os espíritos. Ou seja, ele falava com um, e se um ia embora, voltava outro, ia embora, depois voltava outro. A moça, na verdade, ela era quase que um alto-falante de um monte de entidades. E o dirigente conversava, 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 e conversava com os espíritos. Até que aconteceu o quê? Numa das reuniões, Joaquim Timbeira incorpora-se no Chico e aconselha. José, não José, meu filho, convém ensinar o bom caminho aos irmãos sofridores. É bom você falar com eles. Entretanto, é preciso doutrinar igualmente a médium. É necessário que a menina, que a mocinha, estude, compenetrando-se dos seus deveres. Ou seja, a médium, a moça, que estava lá, permitindo que tudo acontecesse, precisava estudar para entender o que era. Isso é muito importante, por quê? Porque na nossa instituição, na história, no nosso centro, aqui de Campinas, eu não peguei essa fase, porque quando eu cheguei, isso já tinha passado. Uma das médiuns, que depois se tornou bastante sensível, bastante devotada, e confiável, no começo, ela chegou ao centro espírita, ela só chorava. Só chorava, só chorava, só chorava. Passados os meses, e ela era de uma família que não era espírita, ela começou a se sentir envolvida pela entidade, que lhe causava todo esse sofrimento, essa angústia. E então, orientada pela orientadora espiritual da nossa casa, ela começou a receber esse espírito. Ela começou a receber, e quando ela começou a receber, ela parou de chorar, porque o espírito se manifestava, ele desaguava, alguém falava com ele, e ele trazia uma atitude de angústia, que ele tinha dificuldade de se exprimir. Por quê? Segundo se constatou depois, ele havia sido um escravo, que havia morrido, preso, em uma situação de punição, em cima de um formigueiro, e ele foi consumido pelas formigas. Ele era menino ainda, e ele, então, ainda carregava com ele aquela fala africana que ele ainda não tinha aprendido a falar a língua brasileira, o português. E quando ele desencarnou, ele estava numa situação bastante delicada, os espíritos o trouxeram, imagina quanto tempo depois, né? E ele começou a transmitir essas emoções de tristeza, de angústia, e a médium sentia isto, e ela, no começo, dava vazão a ele, com o modo de falar, eles diziam, eles diziam, eles diziam, eles diziam aquelas coisas, né? Que os antigos, que eram ainda modelados pela repetição dos velhos chavões africanistas, eles permitiam que isso acontecesse. E, então, era difícil para entender a entidade, a orientadora, a dona Emília, tinha dificuldade de orientar, de explicar, porque não entendia direito o que ele falava. e isso foi, ela já não chorava mais, a médium não chorava mais, e o espírito se manifestava agora, já mais equilibrado, mas continuava, e ninguém entendia. Passados os meses, através de um outro médium, que estava também trabalhando na mesa mediúnica, comunicou-se um dos espíritos que, como Joaquim Timbira, tinha tarefa para orientar, para explicar certas coisas, e ele disse, dirigindo-se a médium, que já estava desincorporada, ela já estava lúcida, escuta, minha filha, você está atrasando o espírito, ele já não fala mais desse jeito, você, para ter a confiança de que é ele, você fica com essa boca torta, falando, mas ele já não fala, ele já fala português, ele já aprendeu. Então, da próxima vez, por favor, você permita que o espírito fale como ele quer falar, porque é você que está atrapalhando. Ou seja, o médium não estava educado para entender, naquela época que não se estudava, sabe? A pessoa ia fazendo assim, com amor, com devotamento, mas ia fazendo na raça, sem muito estudo. E a partir desse dia, na semana seguinte, o espírito se aproximou dela, ela se lembrou da entidade que tinha recomendado que ela agora sentisse a presença dele, permitisse que ele falasse, como alguém que conhece a língua. Ele tinha um pouco de sotaque ainda, mas ele já falava português. Por quê? Porque a médium que tinha tido aquela chapinha, aquele carimbo que lhe dava confiança, falando daquele jeito todo meio africano, agora já entendeu que não era mais ocasião de fazer isso, que o espírito já não estava mais daquele modo, que era o médium que estava dando ao espírito aquela aparência, aquele sotaque desnecessário. Veja só então, o Timbira está agora falando para o irmão do Chico, que era quem tinha a tarefa de conversar com as entidades, escuta, é bom você falar com os espíritos, é muito importante. Porém, você não esqueça de educar a médium. Precisa a médium saber como funciona a mediunidade, como que as coisas são, porque senão ela vai ficar nesse círculo vicioso de ficar recebendo entidade, 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 que às vezes ela nem pode estar mais com entidades com tanta maldade perto dela, mas ela sente que ela tem que agir desse jeito, porque ela não está educada. É o conselho que o Joaquim Timbira dá para o irmão do Chico, o José Xavier, e é o mesmo conselho que o espírito na nossa instituição, e eu repito, nessa época eu ainda não frequentava o centro, ele dá a essa médium, que depois nos conta isso, que ela estava atrasando o espírito, quer dizer, não é que ela estava atrasando o espírito, mas o espírito já não era mais daquele jeito, ela já tinha melhorado, e por falta de estudo, por falta de maturidade mediúnica, o médium achava que tinha que receber aquele espírito sempre daquele modo. Muitas vezes a gente vê espíritos que já desencarnaram há algum tempo, há mais de 50, 60, 70 anos, e a médium que está recebendo esse espírito, ela recebe o espírito justamente do mesmo jeito como ele era lá atrás, mas é óbvio que todo esse tempo no plano espiritual, esse espírito não tem mais esse gênio forte, ou esse gênio estourado, ou esse jeito de falar, muitas vezes ele já evoluiu, já melhorou, e a médium está vestindo aquela carapuça, vamos dizer assim, e dando a entender uma comunicação como se o espírito fosse aquele espírito irado que ele era há 100 anos atrás, como pode ser isso? Então é algo que a gente tem que estar sempre bem atento, será que esse espírito há tanto tempo no plano espiritual não evoluiu, não melhorou, não se modificou, não se burilou, é algo para a gente parar para pensar, não é? Mas interessante agora é a resposta do José Xavier, porque o espírito orienta, e o José Xavier pega a orientação do espírito e parece que ele fica assim meio que milendradinho, você está me chamando a atenção? Veja só o texto que o Ramiro nos coloca, aí ele responde o que Solange? Mas não será caridade necessária doutrinar os espíritos infelizes? Não será? Ah, eu não tenho o que conversar com eles? Ah, os espíritos estão aí sofrendo, eu não tenho essa tarefa de doutriná-los e eu explicar para eles essas coisas? E o espírito do Tibira diz, sim, claro que você tem, tem sim. Então, insistiu José Xavier, penso que estou certo, procurando encaminhar à verdade nossos irmãos vitimados pela ignorância e pelo sofrimento. Devem eles ser atendidos em primeiro lugar? Ah, ele não está admitindo que ele está fazendo besteira. Não, eu penso que eu estou certo. Oh, eu não posso estar errado, eu estou encaminhando os espíritos para que eles sejam atendidos, para que eles compreendam em primeiro lugar? É o quê? É o indivíduo ignorante que não entende a mensagem de um espírito amoroso e que quer testar com o cara para dizer, não, isso aí que está errado é você, eu estou fazendo certo. Aí o Tibira olha para ele e vamos ver o que o Tibira fala. Olha só, Joaquim Tibira fez uma longa pausa pausa, quer dizer, tipo assim, vou esperar esse irmão de boa vontade aí, ver o que eu vou responder para ele. E fez uma longa pausa como quem refletia com segurança para responder ao José que estava todo assim em proadim e então Joaquim Tibira diz a ele, José, toda a caridade feita com boa intenção é louvável diante do céu mas diz para mim o que será melhor curar feridas ou espantar moscas? Curar feridas ou espantar mosquito? Os mosquitos que estão andando em volta. Se a ferida está lá aberta e você pode tratá-la você acaba com as moscas mas se você só ficar espantando as moscas a ferida continua atraindo moscas aquelas vão embora outras voltam então a pergunta de Tibira é diretamente ao orgulho ferido do José ele diz não, é bom é importante todo ato de amor é uma caridade que se deve fazer não está dizendo que você fez errado mas me diz uma coisa o que é mais importante você ficar espantando o mosquito ficar conversando com os espíritos ou você tratar da ferida que está aberta que é a moça que não entende o mecanismo essa foi a resposta do espírito que vale para nós porque de verdade às vezes as pessoas querem resolver as coisas segundo o seu critério e esquecem de tratar daqueles que vão a casa espírita pessoas acham que é mais importante o passe magnético do que a palestra e alguns dizem assim não, eu quero um passezinho rápido ai, vou ter que assistir palestra quanto tempo dura a palestra? ai, dez minutos o que você acha? que palestra que pode melhorar alguém em dez minutos? e claro que dependendo das circunstâncias às vezes dez minutos é o que dá para se ter mas há pessoas que acham que o centro espírita é um aplicador de bioenergia ou de passe magnético que é aí que está a forma de ajudar quando não é não isso aí é espantar mosquito quando de verdade precisa ser o contrário o verdadeiro passe magnético é aquele que muda na mente das pessoas as ideias erradas que elas tinham pelo menos fornece um material luminoso para elas corrigirem suas condutas porque se não é apenas enxugar gelo uma terminologia mais moderna o gelo está sempre derretendo você está enxugando está derretendo você está enxugando e nunca deixa de molhar por quê? porque a essência não está tratada então as casas espíritas que não priorizam o ensinamento do evangelho a palestra necessária que anteceda o atendimento da energia aplicada no passe magnético guardadas aqui as necessidades específicas de cada pessoa uma pessoa que está numa crise de dor uma pessoa que está com um problema de desequilíbrio não adianta você querer que ela assista uma hora de palestra é bom atendê-la primeiro mas deve ser informada a ela olha você vai ser atendido hoje porque você está em crise mas semana que vem você chega mais cedo que se você já estiver melhor você vai assistir a palestra porque a palestra faz parte do tratamento porque na palestra que os espíritos vão atuar na área mental que é justamente onde está o problema porque as perturbações acontecem quando a mente perturbada se comunica com as entidades perturbadas que vão encontrar na pessoa a ferramenta que elas vão utilizar então o que é preciso fazer é preciso ajustar a pessoa que tem sensibilidade para que ela pare de ser veículo desses espíritos e com isso ela possa ajudar os espíritos a que eles não sejam mais desse jeito não é ficar recebendo 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 entidade perturbadora e achar que essa é a sua missão não não é não e a casa espírita tem uma tarefa de esclarecer não quer dizer que não vai existir pessoas que estão precisando de ser atendidas imediatamente através do passe mas a exceção não pode virar a regra a exceção eu conheço casas espíritas que fazem passe drive through sabe isso passe drive through pessoa entra de carro entra de moto de bicicleta passa ali no estacionamento alguém põe a mão na pessoa parece os nossos o irmão evangélicos que também fazem isso e a pessoa vai embora do mesmo jeito que chegou e não recebe nada positivo nada que lhe seja útil alguém pode pensar assim Solange ah mas é que ela recebeu uma mensagem quando ela chegou no centro para ela ler e quem é que lê é você me diz você já recebeu um monte de mensagem onde que estão as mensagens na bolsa no meio de livro dentro da carteira leu leu passou por cima ah eu tenho que esperar agora mais 15 minutos para eu ser chamado não você precisa aprender você precisa assimilar aquilo que está faltando a você muitas vezes é a causa do que está gerando o seu problema então a pergunta de Timbir é justamente esta você que é dirigente espírita que você acha tão importante aplicar a paz e não acha que é importante explicar para as pessoas qual é a origem dos seus problemas você está fazendo a mesma coisa você está mantendo pessoas viciadas numa aplicação magnética que não vai mudá-las e eu eu recomendaria que você buscasse no livro é missionários da luz de André Luiz o caso de décima vez entra lá procura no livro o caso de décima vez os espíritos estão numa casa espírita e pela décima vez vem um encarnado com problemas problemas físicos porque ele abusa do álcool e então o mentor da reunião é informado que o indivíduo chegou de novo ele é parente de alguém que trabalha no centro espírita e toda vez que ele passou mal ele foi levado ao centro espírita os espíritos atuaram os espíritos aliviaram os males do seu fígado recompuseram sua saúde e ele se sentiu melhor o que ele fez depois foi beber ficou bom por uma semana duas encheu a cara de novo e aí voltou doente com as dores para o centro espírita e então nesse dia está o indivíduo lá pela décima vez aí o espírito fala para o mentor ou para o trabalhador espiritual que veio trazer a notícia ah o seu fulano está aí aí o espírito mentor diz ah esse aí é o caso de décima vez não é aí ele fala é verdade esse aí é o décimo vez então olha nós vamos atendê-lo pela décima vez porém será a última neste tempo porque o que ele está querendo e nós estamos fazendo não está ajudando ele não quer melhorar ele só está incomodado mas ele quer continuar igual então essa é a última vez que nós vamos atendê-lo com todos os recursos para aliviar o seu sofrimento daqui pra frente vai deixar ele entregar a ele mesmo porque quando ele sofrer bastante quando ele já estiver muito muito cansado da dor aí talvez seja a hora de ele começar a mudar porque não adianta a gente afastar a entidade não adianta a gente aplicar passe recuperar as energias se o indivíduo vai se jogar no lodo novamente é espantar mosquito é enxugar gelo enquanto que o indivíduo continua com a ferida por isso a pergunta de Timbira é muito atual e nós devemos nos lembrar dela sobretudo quando estamos juntos em um trabalho de esclarecimento a doutrina espírita é uma doutrina de amor e de serviço mas amor em ação significa orientar ajudar a pessoa se ela está em crise atue no primeiro momento mas depois em caminho faça a pessoa assistir aquilo que ela precisa ouvir e se ela realmente está disposta se ela realmente quer aprender ela vai voltar porque ela vai ouvir coisas úteis mas se ela é dessas pessoas que apenas quer encher a cara e voltar no centro quando está passando mal a hora que ela começar a ouvir coisas que vão mexer com os seus hábitos ela vai parar de frequentar e vai continuar sofrendo até que o sofrimento faça o papel de reeducar o espírito existe uma história num dos livros de Humberto de Campos Solange que se chama o anjo consolador aliás o anjo consertador é muito interessante porque tem alguém que está pedindo ajuda desse anjo que veio a terra para consertar e esse indivíduo está sofrendo e aí o anjo começa a perguntar você está disposto como é que você você tem paciência não tenho paciência você trabalha no bem eu trabalho de vez em quando você está disposto a perdoar não quero nada então o que você está querendo que eu faça eu quero que você me cure aí o anjo responde para ele assim depois de falar muitas coisas eu já sei o que você quer você está esperando uma violência de Deus uma violência de Deus você não quer ser melhor você quer que Deus violente as leis para tratar você e você continue igual você ainda não está totalmente desconjuntado para eu te consertar daqui a 100 anos eu volto aqui e se você já estiver suficientemente desconjuntado aí a gente conversa de novo e o anjo vai embora e larga ele lá procure lá o título O Anjo Consertador um dos livros de Humberto de Campos ou Irmão X como você quiser como é importante quando o Joaquim aqui Timbiras o Timbiras disse para o José que a moça deveria ser educada ou seja essa educação mediúnica é muito importante quando nós estudamos nós temos um entendimento maior de como as coisas acontecem e esse estudo vale não apenas para a médium mas também para o doutrinador para aquele que está à frente da casa espírita isso daí é fundamental todos nós já sabemos disso e quando o André comenta aqui essa questão também da palestra da pessoa que está lá que veio tomar um passo que está perturbada é lógico que num primeiro socorro você atende a pessoa mas você deixa bem claro que é importante que ela assista essa palestra porque através dos ensinamentos da palestra que através desses ensinamentos fazendo com que a pessoa escute algo novo que os espíritos conseguem fazer com que ela se desligue das entidades então ela se desliga sua mente se desliga desses seres dessas entidades que estão a estão envolvendo porque ela passa a ter um foco diferente ela passa a escutar algo diferente modificando o seu pensamento então essa questão do estudo é importante para todos nós e a gente deve sempre pensar sobre isso se você frequentar uma casa espírita veja se existe o costume de estudo um dia uma reunião algo em que tanto os dirigentes os trabalhadores quanto os frequentadores possam conhecer e possam estudar também a saúde é exatamente isso Solange você somente muda a sua conduta e toma remédios que sejam adequados quando você aprende sem aprender a gente continua patinando pisando no mesmo lugar fazendo as mesmas coisas e dificultamos a melhora então a pergunta de Timbiras deve ser também para nós uma reflexão ok? vamos adiante Solange vamos para o capítulo seguinte vamos para a próxima deixa eu puxar aqui para vocês é o capítulo 18 e o título é O Remédio isso vamos lá Chico nessa noite estava muito fatigado muito cansado quando a hora da prece costumeira aparece Dona Maria João de Deus minha mãe ah minha mãe pediu ele ao coração maternal como eu faço para alcançar a vitória no cumprimento dos meus deveres mãe eu estou meio cansadão como eu faço meu filho só conheço um remédio servir ah mãe puxa vida mas e as dificuldades do entendimento com os outros como eu posso espalhar as bênçãos do espiritismo com quem não as deseja se as vezes oferecendo o melhor que nós temos apenas recebemos pedradas como fazer isso servir é a solução meu filho ah entretanto existem pessoas que nos odeiam de graça elas nos amaldiçoam as melhores intenções detestam detestam-nos sem motivo e nos dificultam o menor trabalho que a gente quer fazer elas criam um problema senhora me diz o que julga que existe algum recurso para fazer a paz entre essas pessoas e nós como que a gente trata desse povo esse povo difícil os mineiros costumam dizer esse povo gostoso os goianos também povo gostoso povo difícil povo problemático sim meu filho como é que eu faço para vencer isso vai dona maria joão de deus responde aí sim meu filho há um recurso servir sempre ah então a senhora considera que para todos os males da vida esse é o remédio ficar servindo sempre sim meu filho remédio é essencial sem que aprendamos a servir ainda mesmo quando tenhamos boas intenções tudo em nós será simples palavras que o mundo consome e então depois de semelhante receita o espírito de dona maria retirou-se como quem não tinha outro remédio para ensinar era só isso mesmo servir 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 e isto é importante porque eu me recordo de uma história nós temos há muitos anos com uma ação na internet que se chama um minuto para a felicidade então nós já gravamos centenas de minutos e nós todos os dias colocamos um minuto nas nossas listas de whatsapp ou outros companheiros colocam também para os seus contatos todo dia tem um minuto diferente e recentemente um dos minutos dizia o seguinte uma pessoa uma mulher muito arrogante muito prepotente muito indiferente saiu de casa e encontrou na porta um mendigo que estava comendo uma marmita que lhe fora dada por alguém e naturalmente vendo aquele andrajoso comendo deixando cair alguma coisa ela lhe enxotou dali vai embora daqui minha casa não quero ninguém sentado aqui comendo fazendo essa sujeira e foi lhe enxotando o rapaz e o rapaz assustado com a agressividade ele nem pediu para ela a comida ele ganhou de alguém aproveitou o degrauzinho a sombra da árvore que havia ali sentou-se e começou a comer e essa mulher quando saiu e viu aquele homem ali arrogantemente porque ela não queria pobre sentado na sarjeira o enxotou e ele então com a vergonha de ter sido posto para correr desumanamente se afastou e foi andar aí um pouco mais para terminar a sua pobre refeição depois de algum tempo algumas alguns minutos meia hora essa senhora precisa sair de casa ela então retira o carro da garagem tira fecha o portão e quando ela vai endereçar iniciar a sua jornada em direção ao compromisso que ela tinha horário para chegar ela descobre que o carro não consegue andar direito e ela observa que o pneu está murcho algum prego alguma coisa tinha tirado todo o ar do pneu e ela agora meu Deus horário ai eu preciso preciso trocar esse pneu e não tem ninguém para ajudá-la porque ela não sabe trocar o pneu ela já havia andado alguns metros da sua casa estava razoavelmente longe quando ela percebeu que a direção não obedecia e então ela parou ali saiu do carro começou a procurar ver se tinha alguém para pedir ajuda nesse momento vem vindo uma pessoa na calçada ela fala assim ai o senhor e ela descobre que é o mesmo mendigo que ela havia enxotado da porta de casa meia hora atrás e o rapaz olhando para ela diz a senhora quer que eu ajude a senhora a trocar o pneu era o único que lhe restava e o moço então esquecendo o mal que ele havia recebido se abaixa pega as ferramentas e a mulher vermelha de vergonha se vê na necessidade de aceitar a ajuda de alguém que ela havia humilhado muitas pessoas às vezes guardam magras guardam raivas daqueles que não os trataram bem para descobrirem pouco tempo depois que você vai precisar daquelas pessoas e elas vão te ajudar e quando elas te ajudarem você vai se sentir tão pequeno que você vai pedir perdão e você vai aprender que todos nós precisamos uns dos outros e isto significa servir nós vamos educar as pessoas ruins fazendo o bem para elas vamos educar as pessoas que nos maltratam fazendo com que elas se sintam queridas ao invés de nos vingarmos delas porque somente quando você é generoso quando você é simpático quando você esquece o mal você encontra as portas mais abertas mas quando você é arrogante prepotente orgulhoso aquele que pisa nos outros pode perceber esta pessoa não é querida por ninguém e todo mundo se puder prejudicá-la ou puder ser um obstáculo no seu caminho essas pessoas serão então aquilo que a pessoa precisava ela não encontrará o arrogante tem sempre paredes enquanto o humilde encontra sempre escadas que se abrem para que ele suba essa é a lição maravilhosa que Maria João de Deus dá ao Chico ser útil servir por amor fazer o bem aqueles que te fazem mal é a única forma de você ajudá-los de você transformá-los e é às vezes o que é mais difícil para a gente entender nesse cristianismo que é cristianismo de casquinha que a gente pensa que vive né ah me pisou num calo vai ver só um dia eu perdoo mas Deus Deus é pai Deus vai fazer esse indivíduo sofrer que perdão é esse né servir servir é sempre aquilo é o antídoto para todos os males que é o que a mãe do Chico recomenda para ele e que nós procuramos aprender naquilo que nos cumpre viver nas experiências de cada dia daí a riqueza desta obra né da vida do Chico na semana que vem no próximo programa vamos ter uma história interessantíssima ali eu sei qual é deixa eu pegar aqui nós não vamos contar aqui vou xeretar aqui mas o título é Água da Paz Água da Paz talvez você já tenha ouvido alguém contar isso em palestra mas nós não vamos contar hoje não mas eu estou só levantando aqui o é o pra encher é um petisco pra fazer a a sua boca encher de água e você ter vontade de entender que água é essa ai eu quero saber que água é essa água da paz eu estou precisando muito dela então não perca o nosso próximo programa Alegria de Viver vai atrás daquilo que já contamos aqui o caso de décima vez vai atrás do nosso programa Um Minuto pra Felicidade vai atrás dos ensinamentos que os espíritos nos dão através de tantos outros livros que aqui nós já fizemos deixa eu aproveitar então pra você que não conhece nós temos um programa que se chama o Espírito da Letra onde já temos dez obras lidas analisadas pelo André Ruiz são as obras da Lavra do Chico Xavier é aquela coleção que nós conhecemos como a coleção do Espírito André Luiz então nós temos já nosso lar mensageiros missionários da luz obreiros da vida eterna então se você nunca nunca leu nada ou se você já leu você pode assistir os vídeos porque tem a leitura o comentário é muito elucidativo e esse livro que o André comentou com vocês agora há pouco o Missionários da Luz você encontra também nesse programa anote o nome do programa que é o Espírito da Letra e lá você vai desfrutar de belos belos ensinamentos ensinamentos muito importantes muito úteis pra nós que sempre nos enriquecem e fica o convite então pra você dar uma chegadinha lá no Espírito da Letra e agora nós estamos fazendo a obra que se chama Mecanismos da Mediunidade já iniciamos o André já iniciou está entre o capítulo décimo sexto décimo sétimo todos os sábados temos capítulos novos pra vocês então dá uma chegada dá uma olhada porque tem muita coisa boa pra gente pra nós nos instruímos e aprendemos lembrando de guardar essa lição tão bonita que é servir que é a Dona Maria João de Deus que espírito especial que é essa mulher nos dando esse ensinamento precioso anote coloque no seu armário no seu espelho servir servir sempre servir servir isso vai nos ajudar eu fiz uma pesquisa rapidinho aqui no meu celular e eu pude encontrar o caso de décima vez no livro Missionários da Luz está no capítulo 19 que fala sobre passes capítulo 19 vá lá no Missionários da Luz e procure o caso de décima vez no capítulo 19 dos passes você vai se surpreender com esses ensinamentos e vai perceber como é importante não apenas espantar mosquito mas também tratar da ferida exatamente é isso aí nós agradecemos a presença de vocês alegria alegria de viver é isso mesmo até o próximo alegria com a água da paz isso aí tchau gente beijo tchau